Passamos a apresentar Diocese em Oração Pela comunicação social, sejam todos bem-vindos Recemos agora com muito amor e fé o Santo Terço Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre pontos pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita-se os vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita-se os vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita-se os vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém No primeiro mistério O batismo de Jesus no Jordão Aqui, enquanto Cristo desce a água do rio Como inocente que se faz pecador por nós O céu se abre E a voz do Pai proclama ao Filho deleto Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós No segundo mistério Jesus faz o primeiro milagre na boda de Caná Mistério da luz dos sinais em Caná Quando Cristo transformando a água em vinho Abre a fé e o coração dos discípulos A graça e a interfeção de Maria A primeira entre os que crentes Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Diaz O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita seis vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogais por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita seis vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei a quem mais precisar da vossa infinita misericórdia. No terceiro mistério, anunciação do reino de Deus com convite à conversão. O mistério e a pregação a qual Jesus anuncia o advento do reino de Deus e convida à conversão, perdoando os pecados de quem a ele se dirige com humilde confiança. O início do mistério da misericórdia que ele perseguirá exercendo até o fim do mundo, especialmente através do sacramento da reconciliação da sua igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. No quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Mistério da luz que por excelência, a transfiguração que segundo a tradição deu no seu monte Tabor. A glória, a divindade reluz no rosto de Cristo. Enquanto o Pai acreditava aos apóstolos, extasiado para que escutem. Para que se disponha a viver com ele o momento doloroso da paixão. Afim de chegarem com ele a glória da ressurreição. De uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santo e prazer em vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de gás, Senhor de convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de gás, Senhor de convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de gás, Senhor de convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de gás, Senhor de convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as unidades e bendita a luz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as unidades e bendita a luz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as unidades e bendita a luz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as unidades e bendita a luz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as unidades e bendita a luz do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. No quinto mistério, mistério da luz, enfim, a instituição da Eucaristia, no qual Cristo se faz alimento com seu corpo e seu sangue sobre os sinais do pão e do vinho, testemunhando até o extremo do seu amor pela humanidade, por cuja salvação se oferecerá em sacrifício. Senhor, eu vos dou graça por terem permanecido entre nós, em especial na Santa Eucaristia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que será de mim, dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdamos aquelas que tem ofendido. E não deixeis cair de dação, mas levar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisaram da vossa infinita misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais e dignais, agora e para sempre. E para mais vos agradar, vos salvamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos e gredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É a pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diocese em oração